Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao Superação Games BR, Gui Carvalho na área, trazendo para vocês então as informações da nova atualização do jogo da Sucker Punch, Gust of Tsushima Update 1.06, que traz aí com as novidades o traje do viajante que foi aprimorado para adicionar novas dicas visuais e de áudio, sugerindo a localização de colecionáveis próximos. E segundo notas dessa atualização, essas dicas podem substituir ou aumentar a vibração do controle para oferecer uma experiência melhor e mais acessível. Uma outra novidade é a opção de você aumentar o tamanho do texto. Além disso, a Sucker Punch informa também correção de bugs, como uma situação em que os jogadores encontravam uma tela preta que impedia o progresso em certos contos. Foi corrigido também um erro que causava o jogador ficar preso. O Jim ficava engatado em alguns contos também de Iarakawa. Além disso, foram feitas também outras correções e melhorias de erros e falhas do jogo, que com certeza, conforme as atualizações vão acontecendo, vai diminuindo a questão dos bugs. Eu, particularmente, nas mais de 6 horas de jogo que eu já fiz, ainda não vi nenhum bug acontecer comigo. Então são essas as informações aí dessa atualização 1.06. Como sempre, agradecendo a galera que vem curtindo, comentando e compartilhando os vídeos aqui do canal. E se você é novo por aqui, deixa eu fazer aquele meu convite para você se inscrever. Não esquecer de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Esse é um canal que eu trago gameplays, dicas e notícias, tudo do universo game para vocês. No mais, eu deixo aquele meu desejo de saúde e paz para todo mundo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!